E tem uma demanda que eu vejo hoje, eu quero começar por ela, que é muito preocupante, que é a questão da moratória propostas aí pelas trade. Eu acho que é um desafio dentro do Mato Grosso. Comecei com o governador Mauro Mendes, que faz parte do consórcio de governadores do Brasil Central, de consórcio de governadores também da Amazônia Legal. Já foi aprovado o projeto de lei e esse projeto de lei está indo para o governador, para a sanção. Na realidade, esse projeto, ele atende mais os interesses dos europeus do que os interesses ambientais do Brasil. Ele tem uma roupagem ambiental, mas no fundo é um projeto econômico de interesse das trades e de interesse das empresas da Europa, dos Estados Unidos. Por isso, cabe a nós unirmos o setor do agro hoje, que é um setor extremamente qualificado, pessoas competentes, cada dia que passa, eu vi aqui quando o presidente da professora já apresentou aqui sua família, e eu perguntei para o filho dele o que ele fazia, se ele sabia diferenciar uma coletadeira de uma plantadeira. E ele disse, eu sei operar uma plantadeira e uma coletadeira. Então, ele me deu a resposta que eu queria. Essa galera nova, a juventude entrando e se modernizando para ser o sucessor dos seus pais. Obrigado. Obrigado.